Eu gostaria de mandar um alô especial a toda a galera presente que está curtindo o buré do show, ao vivo! Oh, paixão! De amar foi um erro, foi um erro de amar, mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que já fiz. Por você estou sofrendo, te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente e envolvente, faz a gente se servir, engolir e repetir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou lhe esquecer nunca mais. Te amar foi um erro, foi um erro de amar, mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais. Seu amor é um prato quente, atraente e envolvente, faz a gente se servir, engolir e repetir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado e gostoso demais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou lhe esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou lhe esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou lhe esquecer nunca mais. Esquece coração, que amor é um jeito bom de viver, eu não vou lhe esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou lhe esquecer nunca mais. Fosse assim ficar nos seus olhos, naqueles olhos, me perdi naquele olhar. Agora estou perdido no amor. Esse amor é inconstante demais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Agora estou perdido no amor Esse amor é inconstante demais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais E eu quero ver a galera dos camarotes comigo, hein Dá a palminha da mão Simbora Ao vivo Minha nega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, pois não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha nega senhorita O que eu tenho é quase nada O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo Pegue o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Pegue o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Nega senhorita Vem morar comigo Nega senhorita Vem morar comigo Nega senhorita Vem morar comigo Minha nega senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou, de onde venho e pra onde vou De onde venho, pois não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha nega senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Pegue o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Pegue o que é seu e vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo Comigo, nega senhorita Vem morar comigo Alô galera de Recife aí presente Quem me pediram essa música né Vieram especialmente por ti, por ela e o show né Obrigado, valeu, um abraço pra cada um de vocês Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocando Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda No sonho você veio provocando Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Música 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 E é um prazer muito grande Poder estar cantando pra vocês Nessa noite né Um abraço pra cada um de vocês Música Música Amantes, amores, paixões Música 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 Será que esse gozo foi meu Música 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 Será que a estrada tem fim? Será que ela gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Música Será que esse gozo foi meu? Música Seus olhos não olha nos meus Música Amantes, amores, paixões Música 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 E essa música vai especial Aquela gostosa A Dama de Vermelho, né? Lá no meio do salão dançando, hein? Um abraço do Murel Show! Simba! Música Garçom Garçom, olhe pelo espelho A Dama de Vermelho Que vai se levantar Note Que aquela orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa Dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu sofro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Música Garçom, olhe pelo espelho A Dama de Vermelho Que vai se levantar Note Que aquela orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa Dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Música Hoje eu sofro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Só não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho O sabor amado O sabor amado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho No cantinho Rabiscado no verso Ela disse Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou E eu sofri calar Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Porque eu tenho Sempre que pedir Porque eu tenho Porque eu tenho Sempre que aceitar Porque eu tenho Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir E me deixar O que eu tenho Sempre que aceitar Tanta indiferença Em seu olhar Você quer que eu seja Do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo De te amar Eu quis fugir Dessa paixão Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto E não sei Como evitar E ainda vem Você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona Do meu mundo É você E ninguém mais Essa場 Estou casado Você e o infinito Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto, desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto, desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais Essa eu sei que todo mundo conhece, né? Eu quero ver a galera cantando comigo Simba! Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma chance pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se apaga A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Lá, 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 lá E aí, quem nunca teve uma gatinha manhosa? Eu tenho a minha, você tem a sua, se não tiver procura Meu bem, já não precisa falar comigo de goza assim Brigas para depois, ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz beijinho e chora baixinho Diz que a emoção, dói em seu coração Já não acredito, se você chora dizendo me amar Eu sei, que na verdade, carinhos você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você No meu coração, quero ver você Fazer manhã e então, presa no meu coração Quero ver você Já não acredito, que você chora dizendo me amar Eu sei, que na verdade, carinho você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você No meu coração, quero ver você Fazer manhã e então, presa no meu coração Quero ter você Eu gostaria de mandar essa música especial A todos os garçons presentes aqui na festa, né Um abraço do Burejo Show, pra você curtir Garçom, guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo E traga mais uísque e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo que eu quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial é muito pouco Aqui eu sou um homem apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial é muito pouco Aqui eu sou um homem apaixonado Boêmio do colarinho branco Garçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com o meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial é muito pouco Aqui eu sou um homem apaixonado Boêmio do colarinho branco Lá fora eu sou um homem respeitado Cliente especial é muito pouco Aqui eu sou um homem apaixonado Boêmio do colarinho branco Quantos anos já vividos, revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos, tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sentir Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas Pelo tempo Pelo tempo pra nenhum dos dois saber Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Aparências nada mais sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas Tenho ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Quem sabe Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Encontre ainda alguma chance de juntar Você é o amor que eu E pra contratar a Moreno Show é muito fácil, viu? O fone pra contato é 9631-2845 É só ligar e contratar Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em seu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Fazer borbulhas de amor a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Tanto coração Tanto coração E essa alma necessita de ilusão Tanto coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Pra em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor a luz da lua Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas de amor a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Escuta essa canção Que é pra tocar no rádio No lado do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem médio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Quem conhece mais A voz de um homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me manhar Na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz de um homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na sua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Na sua onda Deixa eu me deitar Na sua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha 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 Olha, eu estou vendo um brilho, mas não é de faca não, é os seus olhos, que está refletido em mim Há um brilho de faca, onde o amor vier, e ninguém tem um mapa, da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar, a tentar revelar, um ser maravilhoso, entre a serpente e a estrela Tô com a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o tempo dormente, espera um bem querer E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer Um grande amor do passado, se transforma em aversão E nós dois lado a lado, coi o coração E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer O passado de volta no sembrante E mulher O passado de volta no sembrante E mulher O passado de volta no sembrante E mulher E eu queria mandar um alô especial a um grande amigo meu, meu amigo, Lamartine Tavares E essa vai pra você É isso que acontece É isso que acontece com meu coração Que vive chorando por te amar demais E pra sonhar E pra sonhar E você não está Comigo aqui E você não está Comigo aqui E as vezes E as vezes E as vezes me perdi na hora de te amar E as vezes me perdi na hora de te amar E as vezes me perdi na hora de te amar E eu comecei E eu comecei Do pensamento vou até você Parece até que estás comigo E pra sonhar Basta lembrar que eu te amei um dia Então viajo em minha fantasia Quando acordo Quando acordo você não está Comigo aqui E atendendo a pedido E atendendo a pedido Eu vou cantar uma música Eu vou cantar uma música Que eu gosto muito, né? Essa é pra você Mulher no show Ao vivo Pra você curtir Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer com essa dor Com essa dor Que me invade Mate esse amor Me mata Me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco Te caço Mas os meus sonhos De amor De beijos De abraço Porque os meus sonhos Porque os sonhos são meus Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sofrer com a verdade E amar com a mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Música Relendo as cartas Sentindo perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Música Música O dia inteiro te odeio Te busco Te caço Mas os meus sonhos de amor De beijos De abraço Música Porque os sonhos são meus Música Ninguém rouba e nem tira Música Melhor sofrer com a verdade Que amar com a mentira Música Ainda ontem Chorei Chorei de saudade Música Relendo as cartas Sentindo perfume Perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Música 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 E eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço por uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Peço por uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu queria agradecer a cada um de vocês Pela presença, né? Fiquem com Deus Que eu vou com Ele Valeu! Essa é a saideira, viu? Um abraço! Um abraço! Tchau! Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra vai brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Molha o nosso chão Por que será que está faltando pão? Tem alguém levando lucro Tem alguém comendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desconvernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Tão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Tão levando à loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou Da gente O corte do machado a foi Se o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Que que há, meu país? Que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém comendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desconvernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Tão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Tão levando à loucura O país que a gente ama E a gente ama